E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, certo? E outra coisa também, deixa um comentário e deixa o seu like aí, ó. Se você quiser também aí, ó, ficar mais a par do que a gente tá colocando direto, segue a gente aqui no Telegram também, entendeu? Sim, sim. Vai que o YouTube não te notifica, o Telegram vai te notificar. E aí, neguinha? Exatamente. Vamos falar aqui sobre a Michele Bolsonaro, que tá sendo criticada, ela participou de um culto ali na Câmara, em homenagem ao Dia das Mães. Uau! E aí o pessoal tá criticando bastante a imagem, porque ela tá ajoelhada, fazendo ali uma oração. Foi bem criticada aí pela esquerda, a gente vai ver o que. Bom saber. Até a forma com que os portais estão colocando essa notícia. Bom saber que não temos problemas mais e agora a gente pode correr atrás do pessoal cristão, que reza. Tá ligado? São perigosos, são muito perigosos. O pessoal é muito perigoso, esse pessoal. É um pouco perigoso, é um pouco perigoso. O pessoal que ajoelha, se é louco, o pessoal que pede adeus, Deus é poderoso, viu? Antes, 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Valtares. O Valtares que traz pra você oração para curar a dor da alma e do coração. É um canal que fala aqui de oração, canal católico. Peço pra você que, por favor, venha no canal do Valtares aqui, como você pode ver aqui, ó. A consagração de Nossa Senhora Aparecida com o Padre Evaldo de Souza. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante para que o Valtares possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais sobre o canal do Valtares, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Você vê a coincidência. O Valtares, que é cristão também, a gente vai falar agora do perigo. Perigo, esse povo é muito perigoso. Perigoso, perigoso. Eles não gostam... Nossa! Eles não gostam muito de oração. O povo faz caridade, o povo faz oração, esse povo é perigoso. Ó, vou te mandar um videozinho aqui do momento que aconteceu ali a oração e tal. Ela se ajoelha no chão e faz ali um... Faz essa oração. Deixa eu só contextualizar pra vocês. Já mandei. Aqui, ó. Em lágrimas, Michele Bolsonaro clama de joelhos pelo Brasil. Michele Bolsonaro participou nessa quarta-feira, dia 4, de um culto da Frente Parlamentar Evangelica na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia das Mães. Michele Bolsonaro foi convidada pela deputada Clarissa Garotinho, da União, do Rio de Janeiro, para orar pouco antes da pregação. Então, ela foi chamada ali pra fazer uma oração, quando não conseguiu esconder a emoção e a preocupação pelo futuro do Brasil. Então, a gente vai ver, depois o Alessandro vai colocar aqui um tweet que ele fez, que foi uma matéria do Estadão falando sobre essa questão da Michele ter se ajoelhado, chorado e ter orado ali pelos três podores... Os podores, não? Os três podores. Pelos três poderes. Tá com o vídeo aí no gatilho, amor? Dá pra mostrar? Vamos ver aqui o vídeo, vamos ver o que ela fez de tão perigoso. Nossa. Vamos ver o que ela fez de tão perigoso aqui. Não, porque esse pessoal eu tenho medo. Pessoal que reza, meu Deus. Entendeu? Ó, vamos dar... Ó, quero mostrar uma coisa antes pra você aqui, ler aqui a matéria do Estadão. Estadão. O Estadão está dizendo o seguinte, em culto na Câmara, Michele Bolsonaro se ajoelha e pede a Deus que interceda para curar o Brasil. assista. Dentro da matéria, só pra gente... Deixa eu só colocar aqui pra eu, o Alessandro faz o comentário. Aqui eles colocam... Ah, tá. Você entendeu, ó, nesta quarta-feira, dia 4, Michele participou de um culto promovido pela Frente Parlamentar Evangelica em uma... em um plenário da Câmara e de joelhos pediu que haja um avivamento do Executivo no Legislativo e no Judiciário. Você vê que antes de colocar a notícia, eles colocam que já vendo a reeleição, eles estão investindo na imagem dela pra atrair o público feminino e o público evangélico, né? Isso eu já tinha ouvido eles falarem. A Dilma atrai o que público? Tipo assim, eu olho pra Dilma e eu fico assim, mano, qual é o público que essa mulher atrai? Não sei. E eu nem sei também se ela sabe falar em Libras. A Michele Bolsonaro... Mano, a Michele falando em Libras já é louco. Ela fez um discurso em Libras e a mulher tava traduzindo pra... A mulher tava dublando o discurso. Ela falou assim, na moral, só vou falar em Libras. Se vira aí. Se vira aí. Se você não sabe em Libras, aprende. Aprende. Se liga, ó. Vamos ver aqui. Aí a Michele. Pra quem não tá achando onde tá a Michele Bolsonaro, tá se perguntando... Tá, mas cadê a Michele Bolsonaro? Na real, nós estamos na frente dela aqui, ó. Deixa eu vir pra cá aqui... É, pode deixar, deixa eu falar. Tirar só a Cleide aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Ela tá literalmente ajoelhada. Foi a foto que repercutiu, foi essa dela ajoelhada, chorando. Sempre tem um cara do teclado que quer ser a estrela. Sim, ó. Fica a dica pra você do teclado e você baixista. Baixista e tecladista. Eles adoram aparecer. Tom, do, 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 do. E o do teclado, que gosta de botar o teclado lá no último volume. Glória a Deus. E um câmera que não sabe filmar. E ela tá aqui, ó, ajoelhada aqui. É, tá fazendo oração. Eu lembrei daquela cena dela quando eles descobriram que o Mendonça seria o ministro, que ela ficou muito emocionada, ela fez ali uma oração também, foi muito criticada pela mídia. E aí, Alessandra? Agora vamos voltar a um negócio que eu achei mais importante. Aqui nada mais é do que a primeira dama fazendo uma oração pedindo para curar o Brasil. Certo? Certo. Aqui, ó, vou até ler aqui, ó. Pedindo pra que Deus interceda para curar o Brasil. Ponto número um. Que foi, eu tava tendo essa conversa hoje com o meu filho sobre isso daqui, porque ele viu que eu compartilhei esse tweet aqui. Em duas linhas só, o jornalista aqui, ó. Em culto na Câmara, Michele Bolsonaro se ajoelha e pede a Deus, letra minúscula, interceda para, entre aspas, curar o Brasil. Aí a discussão foi essa. Porque o meu filho chegou em mim e falou assim, pô, rapaz, eu só tenho razão, hein? Porque escrever Deus com letra minúscula é, pô, puta falta de respeito. Entendeu? Aí eu falei, Kaique, primeiro, você tem que entender uma coisa. Foi o que muita gente, quando eu fiz essa postagem, falou. Ah, mas e se o cara que fez a postagem, ele é ateu? Tá ligado? Tá, vamos explicar uma coisa. Aí eu expliquei pro Kaique o seguinte. Sabe Thor, Kaique? Em alguns cantos do mundo, Thor é Deus. Sabe Odin? Em alguns cantos do mundo, Odin é Deus. E assim vai os orixás e coisa e tal. Se eu não acredito que aquela entidade é um Deus de verdade, eu escrevo com D minúsculo. Então se eu vou dizer Deus grego, eu escrevo Deus com D minúsculo. Porque pra mim, Deus, o meu Deus, eu escrevo com D maiúsculo. Meu Deus é o Deus cristão, tá ligado? Meu Deus, eu escrevo com D maiúsculo. A questão nem é essa. A questão, a falta de respeito não tá no fato dele ter escrito em letra minúscula. Porque em letra minúscula só falta com respeito quem é cristão. Quem é cristão e escreve Deus com letra minúscula, esse cara falta com respeito. A questão é o que vem depois. Que é isso aqui, ó. Que é o curar. Tá ligado? Se ajoelha e pede que Deus interceda para curar o Brasil. Nessa hora ele faltou com respeito à religião. Não é o respeito ao cristianismo. Vamos deixar uma coisa clara. Porque se Michele Bolsonaro tivesse chegado lá... Desculpa você que é do candomblé, então se eu falar besteira aqui agora, você por favor me corrija. Mas vamos supor que Michele Bolsonaro chegasse lá e fizesse, sei lá, alguma coisa que pedisse para a Inhaçã, entendeu? A Inhaçã interceder e ajudar o Brasil. E eu escrevesse do jeito que esse cara escreveu, eu também estaria faltando com respeito. Não é porque eu escreveria... Ela pediu para que a deusa Inhaçã... Deusa com D minúsculo, entendeu? Ele falta com respeito quando ele mete o curar, entre aspas. O curar, entre aspas. O ajoelha para pedir para curar. Quem é que não pede para curar, mano? O evangélico pede para curar. O candomblé pede para curar. O espírita pede para curar. O budista pede para curar. O islamista pede para curar. O islamista não é... O islam pede para curar. O judeu pede para curar. Até aí, todas as religiões, ó, estão tudo junto e misturada. Entendeu? Então, eu acho que o pior dessa coisa é a falta com respeito com a religião. E quando eu digo falta com respeito, não é falta com respeito contra o cristianismo. Está rolando mais com ele? Está. Porque o cristianismo é a religião maior. Ela vai tomar mais pedrada, caralho. Tá ligado? A árvore grande toma mais pedrada, entendeu? A árvore que dá fruto toma mais pedrada. Mas essa falta de respeito seria com qualquer religião. Se ela falasse assim, se ela falasse assim, ó, quer saber? Eu sou do islam. E aí, eu vou fazer uma oração. Não sei se é oração também que fala, mas sei lá. Vou fazer uma oração para lá. E nessa hora, eu metesse um alá com um alá. Entendeu? Um alá com... Porque a gente sabe qual que é o deus do islam. Por isso, alá. Alá com um alá. E aí, falasse assim, ó, alá. E você está ajoelhando e fala, ó, ó, pegou. Ih, 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 pegou o corão ali e está pedindo para inter... Para alá interceder e, ó, curar, hein? Porque, tipo assim, a louca. A louca pedindo para curar. Estaria errado pra caralho. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que se apegar, não, nessa coisa. Porque, pra mim, assim, eu vejo um texto desse, eu já imagino de que lado da força está. E quando eu digo, não, eu falei o lado da força, muita gente achou. Ah, ele é anti-horário. Não, quando eu falo do lado da força, é tipo assim, é um pé no inferno. Tipo assim, mano, você falta com respeito com a religião, que é uma coisa tão sagrada pra pessoa e não interessa qual a religião é a sua. Muitas vezes é a religião que te salva de cada perrengue, irmão. Tá ligado? Então, isso, pra mim, é muito forte, tá ligado? Você faltar com respeito com a religião dos outros. Assim como eu não gosto quando o cara vem com a religião dele e caga a regra pra cima dos outros, eu também não gosto quando faltam com respeito com a religião dele. Tem mais alguma coisinha, Neguinha? Não, é isso, né, gente? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Dr. Eberson Nascimento, o nosso querido doutor que é neuropsiquiatra, que manja tudo do que acontece aí dentro do seu cérebro. Olha só o tanto de vídeos que ele tem sobre esse assunto e eu queria pedir pra você que, por favor, venha aqui no canal do Dr. Eberson, faz aquele comentário, pois seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Cefaleia atencional, enxaqueca, olha só o último vídeo dele aqui, ó, que é falando da pornografia destruindo a elevação do espírito. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o Dr. Eberson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. É nóis!